Pé de balanciaga, de costa me encara, ah Tua vizinha pelota, eu sou da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse beat, eu resolvo por cima Soei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de landinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só lamber de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é bom lamber de vaga Alva dona safada, quer crime, eu sou calma Mentida, assanhada, sarracha do bom Luxúria na praga, de balanciaga, de costa me encara, ah Tua vizinha pelota, eu sou da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse beat, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beat, meu lindo, meu avô do favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito, uh Teu pirulito, uh De balanciaga, de costa me encara, ah Tua vizinha pelota, eu sou da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse beat, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão, tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei e tu tava me chamando, eu tava de landinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama, me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama, e tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez de vaga Malvador na safada, quer crime, eu sou calma, mentira, sanhada, sarracha do bom Luxúria na praga, de balanciaga, de costa me encara, ah Tua vizinha pelota, eu sou da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse beat, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beat, meu lindo, meu avô do favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito De balanciaga, de costa me encara, ah Tua vizinha pelota, eu sou da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse beat, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei e tu tava me chamando Eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só lamber de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é bom lamber de vaga Malvada na safada, quer crime, eu sou a cama, mentida, sanhada, sarracha do bom Luxúria na praga, de balanciaga, de costa me encara, ah Tua vizinha pelada eu sou da BMW, borrando o batom Boa, 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 a menina solta esse beat, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beat, meu lindo, meu avó do favorito Sem bala eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Tua vizinha de balanciaga, de costa me encara, ah Tua vizinha pelada eu sou da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse beat, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei e tu tava me chamando Eu tava de landinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez de vaga Alva dona safada, quer crime, eu sou cama, mentida, assanhada, sarracha do bom Luxúria na praga de balança e água de costa me encara Ah, tua vizinha pelada eu sou da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse beat, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo o Beatles Meu lindo, meu malvado favorito Sem bala, eu prefiro o pirulito Teu pirulito Teu pirulito Ah, tua vizinha pelada eu sou da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse beat, eu resolvo por cima Sonhei com um campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei e tu tava me chamando Eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez de vaga Me bota e pode falar que me ama Tua vizinha pelada eu sou da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse beat, eu resolvo por cima Sonhei com um campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei e tu tava me chamando Eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez de vaga Alva dona safada, quer crime, eu sou cama Mentida, sanhada, sarracha do bom Luxúria na praga, de balança e água de costa Me encara, ah Tua vizinha pelada eu sou da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse beat, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo o beat Meu lindo, meu malvado favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito De balança e água de costa Me encara, ah Tua vizinha pelada eu sou da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse beat, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só lamber de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é só lamber de vaga Teu pirulito Teu pirulito Teu pirulito De balança e água de costa me encara, ah Tua vizinha pelada eu sou da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse beat, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só lamber de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é bom lamber de vaga Malvada na safada, quer crime, eu sou cama, mentira, sanhada, sarracha do bom Luxúria na praga de balança e água de costa me encara, ah Tua vizinha pelada eu sou da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse beat, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo o beat, meu lindo, meu malvado favorito Sem bala eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito De balança e água de costa me encara, ah Tua vizinha pelada eu sou da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse beat, eu resolvo por cima Sonhei com um campo de morão, tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei e tu tava me chamando, eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama, me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama, e tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco que eu tô chegando lá, vai tomar do meu suco, é só uma vez de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá, vou tomar do teu suco, é uma vez de vaga Malvada na safada, quer crime, eu sou a cama, mentida, sanhada, sorracha do bom Luxúria na praga de balança e água de costa me encara, ah Tua vizinha pelada eu sou da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse beat, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beat, meu lindo, meu malvado favorito Sem bala eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito De balança e água de costa me encara, ah Tua vizinha pelada eu sou da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse beat, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez devagar Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez devagar Malvador na safada, quer crime, eu sou calma, mentida, sanhada, sarracha do bom Luxúria na praga de bala, ansiaga de costa me encara, ah Tua vizinha pelada eu sou da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse beat, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão, tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de landinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez devagar Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez devagar Malvada na safada, quer crime, eu sou a cama, mentida, sanhada, sarracha do bom Luxúria na praga de bala, ansiaga de costa me encara, ah Tua vizinha pelada eu sou da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse beat, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beat, meu lindo, meu malvado favorito Sem bala eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Pira de bala, ansiaga de costa me encara, ah Tua vizinha pelada eu sou da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse beat, eu resolvo por cima Sonhei com um campo de morão, tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei e tu tava me chamando, eu tava de landinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama, me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama, e tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez de vaga Alva dona safada, quer crime, eu sou calma, mentida, sanhada, sarrate, é do bom Luxúria na praga de bala, ansiaga de costa me encara, ah Tua vizinha pelada eu sou da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse beat, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beat, meu lindo, meu avô do favorito Sem bala eu prefiro pirulito, teu pirulito Teu pirulito De bala, ansiaga de costa me encara, ah Tua vizinha pelada eu sou da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse beat, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão, tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando, eu tava de landinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama, me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama, e tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez de vaga Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é só uma vez de vaga Malvada na safada, quer crime, eu sou a cama, mentida, sanhada, sarracha do bom Luxúria na praga de bala, ansiaga de costa me encara, ah Tua vizinha pelada eu sou da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse beat, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beat, meu lindo, meu avô do favorito Sem bala eu prefiro pirulito, teu pirulito Teu pirulito Hum, hum Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só lamber de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é bom lamber de vaga Mava dona safada, quer crime, eu sou calma, mentida, sanhada, sarracha do bom Luxúria na praga de bala, ansiaga de costa, me encara Tua vizinha, pior da eu sou, da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse beat, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo Beatles, meu lindo, meu malvado favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito De bala, ansiaga de costa, me encara Tua vizinha, pior da eu sou, da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse beat, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez de vaga Malvador, safada, quer crime, eu sou cama, mentira, sanhada, sarracha do bom Luxúria na praga, de bala, ansiaga de costa, me encara Tua vizinha, pelota, eu sou da BMW, borrando o batom Boa, 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 a menina solta esse beat, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo o beat, meu lindo, meu alvo, a do favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Tua vizinha, pelota, eu sou da BMW, borrando o batom Boa, 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 a menina solta esse beat, eu resolvo por cima Sonhei com o campo Tua vizinha, pelota, era, oi sígar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto